Então, para que a rede social volte, o ministro Alexandre de Moraes vai examinar se todas as exigências foram cumpridas. E para entender melhor essa questão, se tem um prazo definido para essa polêmica acabar, para ter a análise final, a gente faz conexão agora com o Flávio de Leão Baços, que é advogado e professor de direito eleitoral e constitucional na Mackenzie. Doutor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui no Conexão Record News. Pelo que tudo indica, o X deve voltar para o Brasil, a operação aqui no Brasil a funcionar, ou ainda tem um caminho a ser percorrido? Boa tarde, Kelly, boa tarde aos telespectadores. Olha, parte do caminho para o X retornar, parece-me a julgar pelas notícias, foi cumprido. Entretanto, ainda está sob análise do ministro Alexandre de Moraes e, na realidade, vamos institucionalizar aqui do Supremo Tribunal Federal, que deverá avaliar detalhadamente as informações prestadas pelo X. Notem que foi informado que as exigências que foram inicialmente determinadas pelo ministro e chanceladas por unanimidade pela primeira turma do Supremo, teriam sido cumpridas. Quais sejam? Primeiro, a existência de uma representação legal do X no Brasil. Segundo, o bloqueio de algumas contas por fake news e outros crimes supostamente praticados por postagens. E terceiro, o pagamento das multas. Parece-me, pelas notícias, que todos esses requisitos teriam sido cumpridos e, agora, depende do Supremo Tribunal Federal, mais diretamente do ministro Alexandre de Moraes, a determinação para o desbloqueio do X no Brasil. Está demorando? Não está demorando? Para alguns, já está demorando. E isso não é ideal, porque passaria a ser, na prática, uma outra sanção, vamos assim dizer, implícita nessa situação toda. O ideal é que o ministro profira logo essa decisão, que, me parece, deve sair, talvez ainda hoje, chancelando o retorno do X ao Brasil. De qualquer forma, doutora, eu tenho a impressão que tudo isso teria sido evitado se a plataforma tivesse seguido a lei, como, por exemplo, ter uma representante legal aqui no Brasil, isso vale para todo mundo. Nesse sentido, como o senhor avalia a posição da Justiça Brasileira, do STF, né? Caso o Supremo não tivesse adotado essa postura, a gente poderia ficar desmoralizado frente a outras empresas? Qual que é a opinião do senhor? Olha, essa decisão do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes, ao meu ver, foi uma decisão acertada, porque a soberania do Estado brasileiro não pode ser ameaçada por quem quer que seja, seja por outro Estado, seja por empresas poderosas, grandes empresas, que muitas vezes têm o seu faturamento anual muito superior ao PIB de países ricos, inclusive. Então, o Elon Musk e sua empresa, se querem atuar no Brasil, devem observar as leis brasileiras e também cumprir as medidas judiciais determinadas por autoridades brasileiras, judiciais. Ora, não concorda? Para isso existem os recursos, os instrumentos processuais adequados e que os advogados, a Justiça aqui tem grandes advogados que o representam, grandes nomes do direito, sabem muito bem como fazer para contestar decisões dentro da lei. Mas jamais dizer, afirmar que não vai cumprir as leis brasileiras ou que vai cumprir as leis de outro país. Portanto, me parece que essa decisão, sim, coloca o Brasil perante o mundo, perante as empresas, perante outros Estados, como um Estado democrático de direito, com regras, com soberania e com instituições acima de tudo. Exatamente. Isso é muito importante, né? Para todo mundo entender aqui. Temos leis. Gostando ou não, todo mundo tem que seguir a lei, não é, doutor? E como o senhor bem explicou, existem os caminhos legais, né? Para entrar na Justiça, para questionar, enfim. Mas foi muito bom a gente ter essa explicação do senhor, porque em breve a plataforma pode voltar a operar e a gente segue acompanhando. Uma boa tarde e até a próxima. Um ótimo fim de semana. Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite.